E aí pessoal, beleza? Fábio Nara com mais vídeo pra vocês aqui no canal e hoje vamos aí jogar contra o grande Mano Léo. Isso mesmo, ô Mano Léo, vamos aí pra partida decisiva da Liga Pest Tubers. Hoje é a penúltima rodada, eu preciso muito de um resultado, muito de um resultado mesmo. O Mano Léo aí tá bem na classificação, tá bem na classificação, praticamente classificado. Mesmo assim é um páreo duríssimo pra gente. Eu tô aí na sétima ou oitava posição, depende aí da sétima posição. Acho que eu tô ganhando por um gol de saldo do Zord. Mas vai ser complicado, vamos pra cima. Mano Léo é muito forte. É, eu vou falar pra vocês que essa aqui vai ser uma das partidas mais complicadas pra mim hoje. Mas vamos lá, vamos pra cima. Eu vou fazer de tudo aí pra ter um bom resultado. Então, o time dele aí vem com o Trappi, meu Lillier, Moussaccio Saviciu, Derek Rose, tem o Biglia Rabiot, aí tem o Eder Banega, aí tem o Keita Balder em Vapê e o Lucas Moura. Um ataque e um time muito forte. Então, vamos pro jogo. Aproveitando esse espaço, vamos falar da Top Pass Brasil. Temos aí com a Copa do Mundo, Top Pass Brasil, a maior Copa do Mundo do PES 2018, com prêmios aí. Quatro vagas para o BR, quatro vagas para a Copa do Brasil e seis vagas para a Copa Paulista. O torneio aí custa R$50,00 a inscrição e você tem o link aí na descrição, tem aí onde você, clicando, vai direto pro campeonato aí, pro chat do campeonato. Troca um olhar com o Cafa, fala que veio aqui da PESTubers, beleza? Então, vamos pro jogo. Vamos lá, areia Paneláticos lotada. O bicho vai pegar nesse jogo, viu? O bicho vai pegar Mano Léo. Paneláticos vs. Mano Léo Games. Então, vamos lá, vamos lá. Bola e jogo pra você ligado aqui no canal. Antes de mais nada, mandar. Fala aí, pessoal. Cola lá no canal do Mano Léo. Teve o primeiro jogo no canal dele. Então, vamos lá. Vamos colar lá com força pra tentar colaborar aí com o canal do nosso amigo. Estreante aí na Liga PESTubers. Caramba, o Tijun Fiak chegou, chegou bem, mas... Ô, ele ama, ele ama, ô, ele ama. Fiz merda, fiz merda. Devia ter tocado de lado. Adotei um esquema... Ah, segura, só um. Adotei um esquema aí mais defensivo. Mesmo precisando aí de dois resultados contra ele, eu tô num... Um sistema mais cauteloso aí, né? Vamos ver se vai dar certo. Pode ser que não dê certo. Boa. Vamos zarrar aqui. Vamos zarrar. Vamos zarrar. O lugar bateu bonito. A bola vai longe do gol. Mas chegamos, pelo menos. Chegamos. O chute tá em gol. Ó lá. Vamos zarrar. Vamos zarrar chegou legal. Limpou o zagueiro dele. Bateu um finesse shot. Mais longe do goleiro trap. Vamos lá. É, velho. Quando você joga pressionado aí é mais complicado. Vamos, meu filho. 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 Ai, cheguei batendo. Não do jeito que eu queria, né, velho. Vamos lá. Fique calma agora. Eu vou bater. Chegou no... Fui pro lado errado. Mas o que chovi aqui fez aí, ó. De novo, parceiro. Não é legal. Não é consistente. Fuzilou. Outra. Belo chute aí. Belo chute, belo chute, belo chute. Ele pegou o Kylip Mbappé. Sentou o pé. A bola passa aí à direita do gol do... Ele fez uma marcação ali mais avançada. Então eu vou ter que chutar, chutar. Já percebe-se que eu vou perder, provavelmente, a bola. Olha lá. É, o... O Werner não é o melhor dos cabeceadores. Boa, Hector. Deu falta? Ah, não falta pra mim. Aí não foi nada, viu? Foi nada. Olha lá. Vai chegar ali, ó. Os dois. Pelo alto. Nada. Juizão aí deu aquela colaborada. Coreláticos. Vamos embora. Eu vou jogar ali no Zaha. Eita, porra. Agora fodeu. Calma, Liechtenstein. Merda que eu fiz. É bicuda, velho. Aí eu vou tomar o gol. Aí eu vou tomar o gol. Vai pedir. Fiz merda. Biglia. Meia do Mila, hein? Fuzilou. Meia argentino do Mila. Fuzilou sem chance pro... Pro... Pro Eniama. Mano, que vacilo. Eu, eu... Certinho. Ao invés de chutar, eu tentei sair tocando. Não se sai tocando ali, ó. Ele roubou a bola. Ficou com espaço que era pra tal cara que errou. E fuzilou. Sem chance aí pro... Pro... Pro Eniama, cara. Agora, o que já tava... Fudido complica mais. Eu vou ter que mudar toda a tática aí pro segundo tempo. Tem que dar um ar. Vamos lá no corredor. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa. Jumento do... Pro Condog, meu velho. Ah, Astori. O Elisstein voltou, mas... Pelo menos isso. Não dá pra tocar, né? Vamos lá, Zaha. Isso aí, o Condog. É isso aí, Condog. Vamos perder o equilíbrio ali. Bicudo, infelizmente, não dá pra sair tocando, cara. Acho que eu já aprendi com mais... Que com o Luís que não dava pra sair tocando, né? Mas eu continuei com isso. Ah, olha o gol que eu tomo, mano. Mas o cara não quer que eu reclame do jogo. O cara não quer que eu reclame do jogo. O cara não chuta. Eu dei o gol pro cara, velho. Eu dei o gol pro Mano Léo. Mas não pode, né? Que senão o cara do... O cara lá da... Não, não. Ó. Ah, mano. O cara da foto mostrando a língua eu não gosto. Porra, velho. É impossível isso, cara. Isso é impossível, é impossível. Na boa. Mas não pode reclamar do jogo. Me desculpa, tá bom? Me desculpa. Foi eu que falhei. Eu que tô errado. Vamos lá. Mudar aqui. Ele não quer que eu reclame. Vai, vamos pro jogo. Vamos lá. Vamos lá, vamos pro segundo tempo. Bola em jogo. Os caras se batem, velho. Isso aí, cara. Toqueiro... Toquei uma bola vai no outro. Tiro essa aí. Eu pensei que tinha sido eu que ter errado de novo. Vamos lá. Segundo som. Eu vou pausar aqui. Vamos lá. Coloquei aí as... Três... Um... Estorre gêmeas ali, mas não deu certo. Cabeçada aí do Smalling. Não foi bacana. Isso. Isso. Vamos lá. Boa, garoto. Deixa eu sair lateral. Vamos lá. Descarteio. Não tem muito o que fazer. O Manuel fechou direitinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu toquei pra trás aí. Eu pego que eu toquei pra trás mesmo, velho. É agora o contra-ataque poderoso do Manuel. Fuzilou. A bola vai pra fora. Tem que fazer isso, cara. Eu tenho que ir pra frente. Eu coloquei lá os zagueiros todos pra subir. Então, o contra-ataque é inevitável nisso, cara. Infelizmente, é o que eu tenho pra fazer. Eu tenho que tentar o resultado. Eu tenho que tentar o resultado. É um ataque... É uma... Errando esses passos, eu não vou chegar em lugar nenhum. Vamos lá. Errando o gol. Haha, mano. Ah, desisto. Desisto. Faz, caralho. Vai tomar no cu. Porra, mano. Eu não quero entrar, velho. Eu não quero entrar. Não é possível. Você quinta de qualquer jeito. Porque eu não sei fazer gol também, né? O cara do WhatsApp lá. O cara do da... 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 Da selfie mostrando a língua. Falou que eu não sei fazer gol. Ah, não fode. Olha aí. Caralho, a bola não entra, mano. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Ele pausou e vou... Vou aguardar. Mas ele voltou. Deu uma mudada aí também na... No seu esquema tático. Vamos embora. Caralho, eu pensei que tinha sido gol. Mas entra que nem que não tivesse nada, velho. Olha lá. A jogada... A sua zaga ainda não acompanha. Não tem jeito, velho. Olha lá. Olha lá. Tu vê que eu vou certinho com o Kijofiak ali. Mas, infelizmente, o cara sai da bola, velho. Sai da bola mesmo. Mas não pode, mais uma vez, não pode falar nada no jogo. Tá lindo. Vamos segurar, pessoal. Vamos segurar, pessoal. Calma, filho. Vamos arrar. Pegou o goleiro. Não é possível, mano. Não é possível. Escanteio de novo. Escanteio de novo. É o que eu tenho para fazer, cara. Vão me xingar, tal. Mas é o que eu tenho para fazer. Vamos esmoling. Ai, caralho. Ai, caralho. Fuzila. Valeu, Zaha. Opa, o elástico usou a eliminação. Cada vez mais perto. Vai dependendo do milagre. E também tem que ganhar lá no canal do Mano Léo, claro. Mas o resultado desse jogo aqui é um milagre. Tem que ganhar do Mano Léo de qualquer jeito na casa dele. Olha lá. Aí. Está longe do gol. E aí, Krišoviak. E aí, Krišoviak. Vamos lá. Vou pausar aqui. Eu vou trocar. Vou trocar. Vamos lá. Vamos lá. Último suspiro do Paneláticos. Último suspiro do Paneláticos. Vamos lá. Vou pensar. Não dá para sair tocando o que ele fez lá. Ele colocou 18 pessoas na zaga, estou vendo aí. E aí, o contra-ataque. Isso que eu não podia. Impedidão. Reclama ali com bateria, mas estava mesmo. Eu adiantei um pouquinho. Um pouquinho de vai da zaga. Parece que, a princípio, deu certo. Não lavo o meu nome. Meu, meu. Meu amigo, o campo não está ganhando nada, cara. Esmolne aqui. Ele passou pela bola. Dessa vez não deu certo. É o 2x2 ou o 3x1? Não, não. Ele cedeu o lateral. Vamos lá. Jogo nervosíssimo, cara. A bola ficou. Vamos lá. Vamos lá pro quem está, Balder. Agora eu fiz uma merda. Do tamanho do mundo. E vou tomar o último gol. Não precisa, cara. E não sai, cara. Não sai, cara. Não é possível isso. Não é possível isso, cara. Tem que perder, velho. Que malucu. Tem que perder, velho. Cara, eu apertando, esmagando o triângulo, mano. Pode, desculpa. Ô, da selfie, mostrando a língua. Desculpa, desculpa. Mas foi bom o jogo. Beleza, Mano Léo, jogão. Corram lá no canal do Mano Léo pra assistir o outro jogo. Com certeza vai ser mais um jogaço. Tentei de tudo. Mas essas últimas rodadas eu já sabia que seria muito complicado. Muito complicado mesmo aí. A classificação agora é correr pra última rodada, última rodada. Eu vou ter que ganhar só do Rogério Léo. Só isso. O gol, os gols, foram de falhas. Uma primeira falha grotesca minha de sair tocando ali. Negócio que eu não faço. Ele pegou aí, deu aquele fuzila. Acabou comigo. Mas esse segundo gol não dá. Esse segundo gol não dá. Olha lá. Jogada dominada. Jogada dominada. Olha lá. Olha lá. Ah, eu dei o gol pra ele. Eu dei os dois gols pra ele. Claro, um erro técnico. Um primeiro gol meu foi erro técnico. O segundo não. O segundo foi erro do jogo. Me desculpem, vão falar. Podem falar. O segundo gol é erro do jogo. Aí, o... Acho que esse aqui é o meu gol. Vamos avisar. É, esse aqui é o gol aí. Bate, rebate. Isso porque antes desse daí, eu tento a cobertura com o Werner, que é um péssimo atacante, né? Ele tá com o setinha pra cima e ele bate na trave, tá bom? O Mbappé aí tá com... Dê essa semana. Dê essa semana. Entendeu? É isso que o jogo às vezes atrapalha, né? Mas beleza. Eu não posso reclamar, tá bom? Me desculpem aí quem tá ouvindo reclamação. Eu vou ficando por aqui. Grande vitória do Mano Léo. Dominou aí o jogo, né? Teve grande posse de bola aí também. Tocou bem. Teve uma hora que ele tinha muita gente no mundo. Depois eu tinha que jogar pelas pontas. E jogar pelas pontas já era difícil. Fiz o gol quando fui pelo meio. Mas mesmo assim, não deu. Ele teve uma hora que tinha seis zagueiros. Eu tinha mais de cinco atacantes. Ele tinha seis zagueiros, então. Foi um jogasse. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Não deixe de curtir todos os vídeos da Liga Pest Tubers. Todos os canais aí. E o meu Twitter. Curso a minha página no Facebook. Além das redes sociais da Liga Pest Tubers. Tá bom? Tá pra começar aí a Copa do Mundo Pest Tubers. Fiquem ligados aí. Vai ser outro grande torneio aí. Com a marca Top Pest Tubers. Pest Tubers e Top Pest Brasil. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.